Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos de volta aqui no canal JNTV para mais um conteúdo, né? Agora sempre estaremos aqui gravando conteúdos para você no nosso canal, no JNTV. No último sábado, na Live Sunset, o cantor Zé Neto se envolveu em várias polêmicas, né? Inclusive contra a torcida do São Paulo. Mas o primeiro vídeo que nós vamos mostrar aqui para você é sobre a zoação que ele fez, né? O Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, com a dupla Ed Brito e Samuel, com os ciganos Ed Brito e Samuel. Eles falaram que eles cantam mesmo e cantam muito, né? Conheço a dupla, já tive o prazer de entrevistar e eles cantam realmente muito, né? Agora ficou uma dúvida ali entre o César Menotti e Fabiano, o próprio Zé Neto, enfim. Eu não sei se foi uma zoação ou se eles estavam tirando sarro da dupla. Mas eu acho que foi zoação mesmo, pelo que eu conheço aí o Zé Neto, que já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente também na cidade de Porto Seguro. Eu não entrevistei ele, mas conheci pessoalmente. Ele brinca muito, né? E quando ele recebeu o presente, que era a camisa do São Paulo, aí ele fez imitações homofóbicas. Eu, assim, não posso julgar, porque o julgo é muito pesado aqui, mas eu acho que ele quis brincar também, não foi com maldade. Mas eu tenho certeza que a torcida não entendeu a forma do comportamento do Zé Neto na live. Então, primeiro, nós vamos ver a zoação que o Zé Neto fez. E vários lá também brincaram, na verdade, elogiaram a dupla Ed Brito e Samuel. Vamos lá, pode rodar. Eu duvido de vocês cantarem essa. Eu vou gerar uma inimizade. É verdade, você está mentindo? Queria falar que vocês são muito bons. Vocês estão... Eles são muito bons, vocês estão longe do primeiro. Mas vocês estão longe do primeiro. Nossa senhora. Não, vocês estão longe do primeiro. É igual o Zé Neto na Fórmula 1. Ele é o primeiro disparadamente, disparado. O segundo que se mate. Vocês é bom. Longe do segundo lugar. Vocês é bom, mas vocês estão longe do primeiro. Mas é bom, hein? Vocês são bons, mas tem outros que são bons pra caralho. Ó, vamos lá com vocês. Não, falar de verdade. Falar de verdade agora, ó. Mandar um beijo com os Mineu Ambezes. Esses filhos da puta, dois gigantes desgraçados pra cantar igual aqueles moleques que estão pra nascer. Fala o nome. É de British Samuel. Ó, até o seguinte, eu estou devendo. Nós está devendo. Nós está devendo. Canta demais. Dois cavalos pra cantar também. Amo demais os moleques. Até estou devendo uma participação. Estou falando aqui ao vivo. Nós vamos gravar uma participação junto com eles. Da nova geração, dessa geração de artistas novos, de duplas novas. Que estão aí, respeitando todos, é claro. Bicho. Pode vir com vontade. Que não dá conta, não. A gente... A gente é, com certeza, sem sombra de dúvida, a melhor dupla da geração atual. Meu filho do céu, mas não fala isso, pelo amor de Deus. Você sabe por quê? Deixa eu falar um negócio assim. Vocês é bom demais, Júlio. Sabe por quê? Mas não tem que falar. Deixa os outros falarem. Ah, boa. Esse é o problema. Eles são bons demais. Só que hoje, você não pode falar. Você não é foda. É. Com certeza. Mas não, você que tem que falar, é o povo que tem que falar. Nós gravamos no DVD ontem, aí falaram assim, ó. Eu postamos um trechinho de uma música de bebida, né? Mas a Neto Cristiano só fala de cachaça. Mas a gente fala do que entende, ué. É que eu não vi o bebê, né? Não, aí você fala cachaça, é porque só fala de cachaça. Aí você canta romântica, é porque o sertanejo é melancólico. Aí você canta de sofrência, é porque o sertanejo é curto. Aí você canta animado, é porque o sertanejo é modinha. Rapaz, tá difícil de agradar, bicho. Mas ó, mas não vamos discordar. Não vou dizer, é que é lógico, né? A gente tem que se auto-intitular também. Mas eu vou te dar, deixa eu te dar um título. Viu, César? Deixa eu te contar um título. Só concluir, deixa eu só concluir aqui. Desculpa, você é o dono. Desculpa. Não, não, para, você tá doido. Será que eu vou embora? Se nós não respeitamos mesmo o dono. Deixa eu falar só o seguinte. Eu sei o que o Zé vai falar, eu concordo. Eu entendi o que ele vai falar. Realmente, Ed Brito e Samuel, canta pra um caralho. Só quem viu os dois cantando ao vivo sabe, vocês sabem. É um absurdo. É um amigo dos meninos. É acima da média. Não, é acima da média muitas vezes. Longe do primeiro. A gente zoa é porque gosta deles. A gente zoa, eles sabem, cara. Eles sabem. Meu grande amor, se não for bem de mundo. Vamos cantar uma moda deles. Só que assim, muita gente interpretou errado. Eu acredito também, do jeito que eles falaram ali na hora, eu acho que eles meio que deu... Deu mais pra piada. É, talvez, não sei. Mas eu falo pra você, os moleques é bom de verdade, gente. Então, quem tá criticando Ed Brito e Samuel, não critica. Os meninos, eu tenho certeza, não falou por mal. Canta pra caralho mesmo, é diferente. Eu, assim, não sei se é a melhor, né? Porque gosta que nem toba, né? Cada um tem. Vocês são bons, mas eles são bons pra caralho. Não, gente. Faz a música, vamos fazer a música deles. Questão de timbre. Vamos cantar. Cada um gosta de um timbre. É, uai. É igual o peido. Cada um peido num timbre diferente. César, fala agora. Muito bem, agora nós vamos ver o presente, né? Que o Zé Neto ganha, né? Que é a camisa do São Paulo e a dancinha que ele fez, né? A dancinha de gay, que não pegou bem pra torcida do São Paulo. E também ele foi considerado aí com esse gesto de homofóbico. Tem um rótulo, eu queria que tu lesse aqui o rótulo. Cadê? Qual que é a garrafa? Tem aqui um presente que a 51 mandou pro Zé Neto. Dizem que você tem que usar. Eu também... Presentão. Se você não usar, eu vou forçar você usar. Esse senhor tá muito bonito. O senhor não é um rapaz bonito, elegante? Tá muito bem vestido. Vou te falar uma coisa, ó. Mas vai ficar melhor ainda. Meu pai já falava tema, mas não aposta, né? Apostar é uma merda, né? Ah, a gente gostou dessa pessoa. Mostra o presente pra galera aí. Aliás, ele já vai pôr o presente, né? Pô, vai. É legal, hein, velho. Cadê o hino, gente? Põe o hino aí. Que mancada. Salve o tricolor paulista. O cacete. Manda um clube brasileiro. Puta que pariu. Eu não acredito que ele vai fazer eu fazer isso mesmo, cara. Você sabia que o Zezinho tá assistindo isso aí? Isso aí pode ser um trauma na cabeça do ex. Graças a Deus ele vai assistir e dá tempo dele mudar. É a hora, Zezinho. Dá tempo. Puta que pariu, hein? Muda pro Pai Sandu. Quer mudar pra time bom mesmo? Pai Sandu. Aí você vai vencer, viu? Aí é a vitória. Pô, bota aí, Zé. Eu ganhei a minha, Pai. Aí vai ficar, né, não. Esse cara já sabe que eu sou o Dez, né, do time. Deixa eu tirar a camisa? Dez metros longe do campo, pelo amor de Deus. Caramba, velho. Isso aí malhou pra isso. Só não fica de sunga, pelo amor de Deus, que eu vou ficar constrangido aqui. Eu também, Tala. Tá filmando a minha? O parque inteiro vai começar a chorar. Eu ensinei uma técnica pra quem tem barriga. Eu vou ensinar pra você aqui agora. Ah, eu não tenho? Por que tu vai me ensinar? A técnica é a seguinte. Tá de cueca? Tô. Tava com a barriguinha aparecendo? Puxa a cueca assim. Pô, e ainda bem que a minha cueca é a mesma, tua. Isso. Aí é melhor ainda. Vou falar um negócio pra você. Nossa, ficou da hora, hein? Uia, velho. Que orgulho, hein, velho. Que orgulho, legal. Tô com alergia. Ó, coloquei uma foto pra você. Já coloquei. Cadê a outra? Cadê a outra? Coloquei essa camisa, já tô me sentindo bem. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa não? Ó, é sério, Cristiano. Filma aqui. Coloquei essa camisa, tô me sentindo super bem. Tô sabe? Nossa, tô super tranquilo agora. Ó, faz uma caipirinha de morango pra ele. Tá vindo um ventinho gelado, não tá? Rapaz, a torcida vai te pegar na rua, vai beijar teu pescoço todo dia. Não, gente, ó. Tá ruim, mas se fosse a do Corinthians, eu não ia me perdoar jamais na minha vida. Eu ia pular naquele tobogã, não ia descer pelo tobogã, ia descer pela escada escorregando. Deixa eu falar, gente, ó. Fora as brincadeiras, acho que o futebol tem que ter isso, né? Tem que ter a zoeira. O Zé é da Provenência, a gente brincou. Porra, brincadeira feliz, o cara tá aqui. Se eu tivesse perdido, eu não ia usar, tuar em cesta básica, sei lá. Mas eu sou de palavra, meu pai falou. Eu sou igual meu pai, meu pai tem palavra. Ele fala que ele não paga, ele não paga mesmo. Era isso aí, gente. Gostaram, então, do nosso conteúdo? Deixe o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, faça o seu comentário aí. Qual a sua opinião? Você acha que o Zé Neto, ele foi homofóbico? Ou era só uma brincadeira? Deixa a sua opinião aqui pra gente saber disso aqui também, dentro do canal JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha e também deixe o seu comentário. Um grande abraço do José Nildo e até o nosso próximo encontro aqui no canal JNTV. JNTV.